Pessoal, fizeram um novo projeto do Windows 7 para a gente estar utilizando agora em 2025. E eu não estou falando aqui de uma distro Linux nem de uma versão antiga do Windows 7, e sim de um novo projeto construído em cima da base do Windows 10 LTSC. Eu achei esse projeto muito completo, mas não completo pelo fato de trazer todos os arquivos, e sim pelo fato de que desde o processo de instalação até a primeira inicialização, o projeto é inteiro feito idêntico ao Windows 7. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouco mais sobre ele. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre um projeto meio maluquinho, mas ao mesmo tempo muito legal. No caso, esse projeto se chama Reunions 7. É basicamente um novo Windows 7, porém feito ali com a base do Windows 10 LTSC. Eu não estou falando que é um novo Windows 7 lançado pela Microsoft e tudo mais, e nem é Linux. é basicamente o Windows 10 transformado completamente no Windows 7, tá? E é isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Lembrando, eu não sou o primeiro a postar esse projeto aqui no YouTube, então eu não vou deixar arquivo, nada do tipo. Vou deixar o canal onde eu vi o projeto, e lá tem se você quiser testar também, tá bom? Então, basicamente, pessoal, essa aqui é a tela de finalização de instalação, tá? Observe aqui, ó, que tem o Aero do Windows 7 e tudo mais, e não é só isso, tá? Não muda só isso aqui, não muda só o tema. Todo o processo de instalação é igual ao do Windows 7, cara. Então é uma transformação muito completa, muito completa mesmo, chega a ser absurdo. Então aqui, eu só preciso fazer login, né? Vou colocar xerife aqui, para a gente estar conferindo esse projeto, não vou colocar senha, vou passar diretamente aqui. Aqui ele pede para a gente selecionar a versão do Windows 7, né? Então vou confirmar aqui certinho, vou dar um next. Ó, ele pede para a gente personalizar a cor. Isso aqui já é diferente do padrão do Windows 7. Então vamos selecionar um azulado, vamos selecionar o papel de parede padrão. Temos todos os planos de fundo do Windows 7. Vou dar um next, não vou mexer no horário aqui. Vou dar um finish e pronto. Inicializando aqui, o Windows 7 profissional, né? Bora lá. Ele está finalizando as configurações iniciais. Aí a gente vai fazer alguns tests aqui nesse projeto. Cara, é muito parecido, é bem diferente mesmo de qualquer outro projeto que eu já vi, tá? E que eu já trouxe também para vocês aqui no YouTube. É extremamente diferenciado. Preparando desktop, ele está em inglês, tá? Aí a gente vai ver se dá para colocar em português. Até porque lá no canal onde eu vi o projeto, eu não vi ser utilizado nem ser colocado em português. Então a gente vai conferir tudo isso aqui nesse vídeo. Pronto, após finalizar, só dar um finish aqui. E estamos diretamente na tela inicial, tá? Aqui, pessoal, observe que temos o Windows Aero, né? Aquela transparência, o plano de fundo e mais, tá? Os ícones são os mesmos do Windows 7. Vamos ver aqui as propriedades, né? Se é a mesma coisa, ó, mesma coisa, tá? Windows 7 profissional, Copyright Microsoft 2009. Aqui é o hardware que eu estou utilizando atualmente, que no caso é um Core 3 de segunda geração, com 4 GB de memória RAM DDR3, tá? Sistema operacional 64 bits. As animações são as mesmas também, ó. As animações bem fluídas. Bem legal. Outra coisa também, o consumo de armazenamento é bem menor, né? Fica aqui com 12 GB. Se eu me lembro bem, o Windows 7 fica na base dos 20, o Windows 7 padrão, tá? Então está bem interessante também isso aqui. Menu iniciar. Mesma coisa, idêntico, tá? Não sei como conseguiu fazer isso aqui, mas é idêntico, cara. É a mesma coisa. Ele já traz algumas aplicativas, como o OpenWrite, acho que são configurações no tema. Games, aqueles joguinhos antigos, né? Aqueles padrão que vem no Windows 7, tá? O que é bem legal. Muita gente gosta desse tipo de joguinho e gosta de passar tempo jogando isso aqui. É bem interessante. E olha, está funcionando, né? O que é muito bom. Funcionando tudo perfeitamente aqui. Automaticamente, como é o Windows 10, ele já identificou minha antena Wi-Fi. Sem que eu precise instalar drive, tá? Aqui está dizendo que tem um pequeno erro no drive de áudio, porque eu estou sem caixinha de som conectada, mas espera lá um minuto que eu já vou resolver isso. Pronto. Quando você conecta uma caixinha de som ou um fone de ouvido, ele já reconhece perfeitamente aqui, tá bom? Então aqui, o menu de Wi-Fi é padrão do Windows 7, tá? Manteve toda a interface aqui. Vou fazer a conexão aqui na minha rede. Estou com uma antena 2.4, tá? Então não vai aparecer a 5G ali. Pronto. Conectando certinho. Beleza. Legal até aqui. Aqui na área de trabalho, o desenvolvedor do projeto deixou uma pequena pasta, né? Onde você tem alguns atalhos para fazer algumas configurações. Então aqui está tudo em inglês e você pode estar configurando se você quiser, tá? Deixa eu estar entrando no inverter aqui, que é para a gente estar conferindo se aparece aqui também como o Windows 7. E olha só que legal, né? Aparece realmente aqui como o Windows 7 profissional, a versão 6.1, que foi aquela última build do Windows 7 que saiu, que é a 7601 Service Pack 1. Bem legal. Configurações extremamente completas aqui. Por padrão, o sistema não traz navegador atualizado, nada do tipo. Então tudo isso a gente vai ter que instalar no computador manualmente, tá? Eu vou utilizar o próprio Internet Explorer aqui, nem lembro se ele ainda funciona, tá? Mas provavelmente a gente consiga. Então eu já vou pegar o Chrome aqui. Tá? Ó, Chrome. Para a gente pegar aqui a versão mais recente, né, cara? A interface é completamente igual do Windows 7. Isso aqui é surreal. Isso aqui está com acabamento extremamente fino. Ó, está instalando o drive de vídeo, ó. Automaticamente pelo Windows Update, né? Bacana, legal também. Ó, transferir. Ele vai identificar aqui que é o Windows 10. Então eu venho aqui transferir. Executar diretamente, né? Que é para ele já fazer o processo de instalação. E é isso. Inicializando. Bora lá. A gente vai conferir se ele está instalando a versão mais recente, tá? Pode ser que fizeram alguma coisa que influenciou, né? Mas a gente vai tirar as provas aqui se ele vai funcionar como se fosse realmente o Windows 10 LTSC. Aqui temos o Task Manager. Ó, lembra que eu estou rodando aqui já alguma coisa, tá? Então aqui, performance. Consumo de memória RAM extremamente baixo, né? 1.5. Bem legal. Aqui, enquanto ele está transferindo, é normal ele utilizar bastante da CPU. Tá? Então ele está usando alguma coisa aqui. Aí é normal essa utilização para o processo de instalação. Já está finalizando. Bem legal. Manteve aqui também o Task Manager do Windows 7. Muito bacana. Então pronto. Aqui temos o Google Chrome, configurações. Bora ver se ele é a última versão. E sim, pessoal. A gente tem aqui o Chrome 134 atualizado. Nesse sistema operacional aqui que é idêntico ao Windows 7. Projeto sensacional. Agora, para a gente tirar aqui uma dúvida, bora ver se a gente consegue adicionar aqui o idioma português do Brasil. Tá? Então não sei se ele ocultou aqui a parte de configurações. Ó. Está aqui System Configuration. Yes. Não. Não é isso aqui. Beleza. Não achei o menu de configurações. Creio que foi removido o menu padrão ali do Windows 10 justamente para dar a experiência do Windows 7 completa. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu procurei por Language aqui e achei essa opção. Vamos testar a partir dela para ver se a gente consegue alterar o idioma. Já cliquei sobre ela e nada aconteceu. Vou tentar novamente. Ó. Também tem como instalar ou desinstalar, né? Vamos tentar essa outra opção aqui, ó. Install Display Language. Aqui ele está com aquele instalador padrão do Windows 7. O que eu queria era aquele instalador de idiomas padrão do Windows 10, que é lá nas configurações, tá? Se a gente não conseguir, provavelmente você só vai conseguir se você buscar aquele spec de idiomas que são padrão do Windows 7, né? Quem é mais da antiga vai entender o que eu estou falando aqui, tá? Vamos tentar mais uma coisa aqui. Aqui é para mudar a localização e tudo mais. Seria somente essa opção aqui. Região e Linguagem. E também não temos nada aqui, tá? Na partinha que ele deixou, também não temos aqui informações sobre como mudar o idioma. Então, provavelmente você vai ter que utilizar aquela opção padrão ali do Windows para poder você estar adicionando o pack de idioma. Ele se transformava aqui praticamente completamente em Windows 7, né? Então, você vai ter que utilizar até o método ali para adicionar isso. Sobre jogos, pessoal, é claro. Se ele é o Windows 10, ele provavelmente vai rodar todos os seus jogos perfeitamente, tá? Mesmo mantendo a aparência aqui do Windows 7. Como esse computador é apenas um Core i3, não vai rodar nada. É normal, cara. O computador não tem placa de vídeo, é só um Core i3 bem básico, tá? Não vai ter o que a gente conseguir rodar aqui, não. Mas fica tranquilo. Se é um projeto feito em cima do Windows 10, ele vai rodar tudo o que tem de mais atualizado, tá? E lembrando, essa aqui é a versão LTSC. Então, é claro que ela simplesmente vai ter um suporte estendido, tá? LTSC da própria Microsoft. Então, está tudo funcionando perfeitamente. É um projeto muito legal. Gostei bastante, cara. Faz muito tempo que eu não vi um projeto tão bom quanto esse, tá? E o projeto está sensacional, rodando muito bem, com excelente desempenho e um computador que não é muito forte, tá? Então, também, se vocês quiserem, como eu falei anteriormente, eu vou deixar o canal onde eu peguei esse projeto, vocês podem também verificar se conseguem lá. Aí vocês podem estar testando também no computador de vocês, tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo.